Olá, salve, salve! Estamos começando mais uma edição do Estação Cultura e no programa de hoje vamos conversar sobre a peça O Homem e a Mancha com o ator Marcos Breda. Também vamos falar sobre o tradicional encontro do Centro Budista de Três Coroas que retorna após a pandemia. E a música desta terça-feira fica por conta da Elisa Terra que apresenta o espetáculo Reconhecer no sábado no Teatro Carlos Carvalho. Bom, iniciamos o Estação Cultura de hoje falando sobre artes cênicas. O Homem e a Mancha é um monólogo e tem texto de Caio Fernando Abreu. Em cena, o ator Marcos Breda que lá em 1996 participou da montagem original do espetáculo. E é com o Marcos Breda que eu converso agora via Skype sobre essa temporada que estará em nove cidades gaúchas a partir de hoje. Marcos, seja bem-vindo mesmo à distância aqui ao Estação Cultura, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite para a entrevista. A gente está aqui já enlageado, pronto para a primeira apresentação dessas nove cidades que a peça vai passar. Bom, e o que o pessoal vai ver no palco? É uma remontagem desse texto que tu já montaste em 96, mas agora de uma outra forma, né? Utilizando toda a tecnologia possível que a gente tem nesse momento para transformar isso num espetáculo multimídia. Como ele funciona no palco? Funciona sim. O Caio Fernando Abreu, ele fez uma leitura, a primeira e única leitura pública dessa peça em 1994. E ele fez essa leitura junto com outro ator, o Fachel, Eduardo Fachel, que fazia ilustrações cênicas, gestos, enfim, movimentação durante essa leitura pública. Isso foi gravado, eu fiz a recuperação desse vídeo, fiz digitalização e esse vídeo é um dos níveis de narrativa dessa peça. Eu contraceno com o próprio Caio, ele lendo as rubricas da peça e o próprio Fachel também fazendo algumas ações. Além disso, a peça estreou no Teatro São Pedro em 96, a gente gravou a estreia. Em 97, em turnê pelo Rio de Janeiro, a gente também gravou as sessões e... Falou? Sim, está chovendo, estamos chovendo. E essas duas, essas dois níveis de vídeo também fazem parte do espetáculo, foram gravados. Em 2021, eu fiz uma leitura dramatizada no palco do Teatro Sesc em São Paulo. Então, eu em cena, hoje, eu sou o quinto nível, são quatro níveis de leitura de vídeo, de cenas, em várias épocas diferentes, 1994, 1996, 97, 2021, e eu aqui e agora. E eu contraceno com esse material em vídeo. Então, eu contracenando com o Caio, eu contracenando comigo mesmo em diferentes idades, especialmente imagens da estreia dessa peça no Teatro São Pedro, 25 anos atrás. Bom, é um monólogo no qual tu não está sozinho em palco, mas está com... Muitas vezes contigo mesmo, né? Como é que é essa experiência que a Multimídia proporciona? Como é que é... Qual é a sensação? É um monólogo no qual eu interpreto cinco personagens, é um ator, um funcionário público aposentado, um paciente numa sessão de psicanálise e o próprio Dom Quixote de La Mancha, que é o personagem que inspirou esse monólogo escrito pelo Caio Fernando Abreu. É muito maluco, porque, apesar de eu fazer esse monólogo, eu agora não é mais um monólogo, porque eu contraceno com várias, digamos assim, pessoas, entre elas eu mesmo, 25 anos atrás, e o próprio Caio. É uma experiência completamente diferente, eu nunca havia feito isso, mas é muito fascinante. Eu mesmo, às vezes, fico refletindo sobre tudo, não só aquilo que o espetáculo traz para mim em cena, mas todo esse contato com essa trajetória ao longo de duas décadas e meia. É uma coisa muito fascinante. E o Homem à Mancha é considerado por vários estudiosos de teatro como o melhor texto escrito pelo Caio Fernando Abreu, pouco antes dele falecer, em 1996, que foi o ano de estreia da peça, e é uma espécie de, digamos assim, um legado, uma herança dos principais temas éticos, estéticos, as preocupações filosóficos existenciais do Caio Fernando Abreu, e é maravilhoso você reparar o quanto esse texto não só continua atual, como algumas questões levantadas por ele, naquela época, hoje, adquirem uma reverberação ainda maior. E, além de toda a poesia, da carga dramática da peça, tem também uma carga de humor muito grande, porque o Caio também era um cara bem-humorado, além de ser o escritor, o artista extraordinário que todos nós conhecemos. Excelente. Essa é uma das grandes marcas do Caio, né? Se manter atual, né? E sendo o último escrito dele para teatro, tem essa conotação ainda mais forte ainda, né? De legado, exatamente. O Caio, desde a partida dele, 25 de fevereiro de 96, a obra dele só fez crescer em termos de leitores, admiradores. Hoje, se você colocar no Google Caio Fernando Abreu, você vai ter incontáveis blogs, teses de mestrado, doutorado, ele traduzido para vários idiomas, além do português, inglês, alemão, italiano, espanhol, francês. O Caio, hoje em dia, é muito mais pop do que ele já era naquela época. Ele já era um cara de uma imensa importância como escritor, como artista, autor de vários livros absolutamente importantes, como Morangos Mofados, Triângulo das Águas, etc. Só que agora o tempo permite a gente analisar e constatar que a genialidade dele é ainda superior àquela que a gente tinha noção naquela época. Isso é maravilhoso. O tempo, ele é um decantador supremo e, nesse caso, serviu para hipertrofiar, valorizar, sublinhar ainda mais a obra desse extraordinário artista gaúcho. Excelente. Então, essa montagem passando, a partir de hoje, por Lajeado, Montenegro, Caxias do Sul, Camacuã, Pelotas, Gravataí, Canoas, São Lepoldo e Uruguaiana. A direção é de Almir Labacchi e com... Aymar. Aymar Labacchi com Marcos Breda no palco. Marcos, muito obrigado pela tua participação aí. Hoje, a partir das 20 horas, lá no Sesc Lajeado. E mais informações também, né? E horários e todas as outras... E a programação por cada cidade, pelo www.sesc-rs.com.br. Uma excelente temporada para ti, hein? E até a próxima. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Abração. Bom, e agora tem música aqui no Estação Cultura com a Elisa Terra, que apresenta, no sábado, no Teatro Carlos Carvalho, na Casa de Cultura Mário Quintana, o espetáculo Reconhecer. A gente ouve música agora. Tchau, Elisa. Boa noite. Boa noite. A gente merece, aconchego o amor. Nos pegar no colo e relaxar nossos músculos exaustos. Nos pegar no colo e relaxar nossos músculos exaustos. A gente merece, aconchego o amor. A gente merece, aconchego o amor. A gente merece, aconchego o amor. Dedilhar o céu e encontrar os acordes mais bonitos Dedilhar o céu e encontrar os acordes mais bonitos Ai, 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 ai Ae, ae, ae Nos pegar no colo e relaxar Nossos músculos, nossos músculos Nos pegar no colo e relaxar Relaxar Dedilhar o céu e encontrar Os acordes mais bonitos Dedilhar o céu e encontrar Os acordes mais bonitos Nos pegar no colo e relaxar Nossos músculos cansados Nos pegar no colo e relaxar Nossos músculos exaustos A gente merece Aconceiva o amor O segundo bloco tem mais música com a Elisa Terra E em 2020 foi a última vez que o público pôde acompanhar de perto as danças tradicionais sagradas do budismo tibetano no Centro Budista de Três Coroas. Neste domingo, a partir das nove e meia da manhã, a atividade estará de volta junto com outras atrações. Eu converso agora com a Sibeli Correia, instrutora budista, sobre o domingo no templo que está de volta, essa atividade de encontro impossibilitada para o momento de pandemia que nós vivemos, mas agora retornando. Sibeli, seja bem-vinda aqui à Estação Cultura. Vou falar um pouco de como vai ser esse encontro, potencializado por essa espera. Tudo bem? Tudo bem, Domício. Obrigada. Obrigada por me receber aqui. Então, a gente, depois de dois anos fechados, nós abrimos, nós reabrimos, na verdade, o ano passado. No início desse ano, nós reabrimos o templo budista para a comunidade, para a visitação. E todos os anos, desde 1999, eu acho, 2000, tinha esse momento tradicional que coincidia com o ano novo tibetano, em que nós fazíamos essa apresentação das danças sagradas. Nós interrompemos por dois anos e agora, embora não seja, não vá mais coincidir com o ano novo tibetano, que já passou, vai ser um evento maior, assim, vai ser, porque veio essa vontade, assim, de não só apresentar as danças sagradas tibetanas, mas também mostrar algumas produções artísticas da comunidade, de Tras Coroas, da região, também criar um espaço para produtores rurais oferecerem seus produtos orgânicos, também para artesãos exporem. Vai ter música, vai ter danças típicas alemãs, então, vai ser uma, na verdade, vai ser uma grande confraternização. Por isso o nome, Domingo no Templo. Porque o templo tem essa característica com a região, ele acabou não sendo um espaço, para muitas pessoas pensam que vai para o templo para se isolar do mundo, mas de conexão com o próprio entorno. Então, é interessante você colocar isso, porque a ideia que se tem de templo é de um lugar remoto, onde se faz retiros, mas o nosso professor, o Chagdur Rinpoche, ele, na verdade, ele tinha muita vontade de que aquele espaço fosse um espaço em que todos pudessem, que todos pudessem frequentar, que todos pudessem ser bem-vindos e encontrar alguma coisa que fosse significativa. independentemente de ser budista ou não ser budista, ele tinha essa aspiração bem grande, de abrir aquele espaço, de abrir a possibilidade para as pessoas experienciarem um local de paz, um local em que se cultiva paz e compaixão como meta, como modo de vida mesmo. E, por isso, tem essa troca, esse momento também, de se mostrar como a vida acontece dentro do templo também, e o momento de como o templo também, e o que se pratica no templo, acaba também influenciando produções artísticas também. E tem algumas dessas produções artísticas, inclusive bem conhecidas do pessoal aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, como The Dharma Lovers, que vão estar apresentando nesse dia. Sim, exatamente. Então, os The Dharma Lovers, na verdade, eles vão fechar. Vai ter uma apresentação, vai começar com o grupo, a primeira apresentação vai começar às 10h30 da manhã, o templo vai estar aberto a partir das 9h30, mas às 10h30 começam as apresentações, vai ter uma sessão de manhã com o grupo de danças alemãs, depois vai ter uma butanesa, uma senhora butanesa que reside lá também, que vai cantar canções típicas butanesas, as danças sagradas. E aí, na parte da tarde, vai ter uma aula de capoeira, e também apresentação de capoeira, vai ter uma sessão de meditação para crianças, então, aqueles pais que quiserem levar seus filhos para ter um gostinho do que é a meditação, vão ter essa oportunidade às 13h da tarde, com uma instrutora budista residente lá. E aí, no final do dia, começando por volta das 4h, então, vão ser as apresentações. Primeiro vai ter uma apresentação de música clássica, com o maestro João Borba e a orquestra infantil juvenil, depois o Matheus, que é um músico também, um cantor-compositor, e aí os Dharma Lovers vão fechar a apresentação, fechar o Domingo no Templo. Isso tudo dá programação para um dia inteiro, encerrando até às 17h, né? A ideia é que começar a abertura às 9h30, com encerramento até às 17h, isso? É, a gente vai, na verdade, abre às 9h30, o templo, o acesso ao templo vai ser encerrado às 4h30. Mas as pessoas que já estiverem lá, vão poder ficar até às 5h30 da tarde, mas o evento mesmo, as apresentações, encerram às 17h. Então, a atenção também ao horário de entrada do templo até, para quem quiser conferir toda a programação, que encerra às 17h, tem que entrar até às 16h, até às 16h30, para poder conferir toda a programação. E tudo isso acontecendo lá no Templo Budista, de Três Coroas, como a gente já falou aqui, e o pessoal, chegando em Três Coroas, não tem como errar, encontra facilmente o templo, né? Sim, encontra bem facilmente, tem várias placas, todo mundo, se não, se se perder, as pessoas dizem, ah, é lá nos Buda, pode ir lá, vai por aqui, não tem nenhuma dificuldade de achar. Então, eu ia fazer mais uma vez o convite aí, domingo, no templo, esse domingo, a partir das 9h30 até às 17h. Sibeli, obrigado pela tua presença aí, um bom domingo para vocês, e um bom tempo que vocês passam dentro do templo, indiferente do dia que vocês estiverem por lá, certo? Obrigada, Domício, obrigado a todos vocês, esperamos vocês lá. Certo, agora nós vamos para um rápido intervalo, que ele é bem rapidinho, e daqui a pouquinho a gente está de volta com a música da Elisa Terra, e também a gente conversa sobre o espetáculo Reconhecer, é um instante só, e a gente já está de volta. E aí A CIDADE NO BRASIL Eu já fui louça se quebrar Já fui boneca de brincar Já fui um balão preso no ar Eu já fui poça de pisar Hoje as minhas águas me mexem, vertem Minhas ansas crescem Ansiando pela força, pelo impulso de saltar É que eu sou passarinho Preciso voar É que eu sou passarinho Me deixar Bem que eu quero carinho Pra me aconchegar Mas eu sou passarinho Preciso voar Eu preciso voar Eu preciso voar É que eu sou passarinho Eu preciso voar Eu preciso voar Me deixar É que eu sou passarinho Eu preciso voar É que eu sou passarinho Me deixar Me deixar Eu preciso voar Eu preciso voar Eu preciso voar Eu preciso voar O Eduardo Morlan Na flauta transversa Elisa Conta pra nós um pouco Quais são os caminhos Então seja bem-vinda A gente mais nada Muito obrigada Obrigada Mas quais são esses caminhos Que aparecem no show reconhecer Tudo bem? Tudo bem É um prazer estar aqui Uma honra Muito obrigada pelo convite E Bom, os caminhos É É Além de ser o meu show de estreia Porque eu nunca fiz um show Do meu trabalho solo Assim em um teatro Com toda essa produção E uma banda tão incrível Que além do Isaías e do Edu Também tem o JP Siliprande no sax O Cauêzinho no piano E o John Balken na bateria É Também eu considero uma nova fase Assim a partir do que É A galera já conhece também De músicas mais antigas minhas E tá sendo muito bom Assim É Passar por esse processo Eu tô muito empolgada com isso Bom, tu tem feito uma série de lançamentos Já Na Na web Né Mostrado algumas das tuas músicas Dos seus trabalhos E Montar um show Esse show Já vem com uma outra proposta Como tu disseste, né Uma nova fase Essa fase Vem Como que Não só juntar músicas Né Pra um repertório Mas também Dar um enlace pra eles, né Pra essas canções, né É Com certeza São todas músicas inéditas E Depois de todo esse tempo De pandemia Essa coisa que a gente ficou muito distante Eu só queria também É Ter Poder sentir a reação das pessoas Sabe E poder sentir toda essa energia do público Que é tão única num show Então É Uma coisa que eu já tava precisando fazer Há muito tempo E Vai acontecer agora No sábado Bom, a ideia é de Mostrar essas composições Que foram feitas Durante o quê? Tem músicas Provavelmente do tempo Período pandemia Né Então, músicas que estão guardadas E que não tiveram ainda Esse contato com o público Então a ideia também é justamente essa Ter esse contato com o público Além de ter o contato Já com outras parcerias Com músicos que estão te acompanhando Isso? Exatamente Esse processo O teu processo de composição Ele parte de ti sozinha? Como é que funciona? Olha, eu acho que parte de mim E das minhas referências Assim, de coisas que me cativam E atiçam a minha criatividade De algum modo Eu levo a composição muito como Uma brincadeira muito séria Assim, porque É uma coisa que a gente tem que fazer Com sentimento também Pra poder expressar o que a gente quer E, claro Também Estar ligado Em fazer os arranjos Tudo certinho Pra galera conseguir tocar também Bom, esse primeiro processo Que tu disseste Que tu está numa nova fase Também já passou pela fase Da tua formação Né? Tua formação também Tem uma relação Com a tua composição Com o teu fazer musical Né? E isso influenciou também Parte da tua composição, né? Com certeza Com certeza Eu faço a graduação de música Na URGS Ou Isaías também E, nossa Eu não sei nem dizer O quanto que Essa experiência Na universidade Me enriqueceu E esse contato Com pessoas que fazem música De tudo quanto é jeito E pessoas de diferentes lugares Também É uma experiência Muito enriquecedora Assim E também Com os professores E outros alunos É incrível Eu aprendi muito E sigo aprendendo Bom Além do pessoal Poder conferir A tua música agora Num espetáculo Reconhecer no sábado A partir das 7 horas da noite Tirando o Teatro Carlos Carvalho Ali na Na Casa de Cultura Mário Quintana Com ingressos Que já estão no Simpla O pessoal pode te encontrar Nas redes por onde? Pode me encontrar No Instagram É Arroba Elisaterramusica E no Youtube também Com o mesmo nome Elisaterra Bom Estão por lá músicas Mas como eu disse Vale a pena conferir o pessoal Sempre ao vivo Que é onde a conexão Realmente acontece A troca Acontece de verdade E eu vou pedir para o pessoal Encerrar o Estação Cultura De hoje Com um pouquinho mais de música Agradecer a presença de vocês Satisfação Tê-los aqui Hoje recém é terça-feira Então tem muito Estação Cultura Para rolar ainda na semana Lembrando que amanhã A gente está de volta A partir das 6 horas da tarde Com mais um programa inédito E para quem não conseguiu Pegar a nossa apresentação Aqui a nossa primeira exibição Por volta das 6 horas Está chegando aqui São 6 e meia Pode voltar A partir das 10 e meia Que a gente tem uma representação Não chegou nem na segunda exibição Está chegando ali Por volta das 11 horas Aí tu pode esperar Mais um ou dois dias E conferir o conteúdo Deste programa Lá no canal da TVE No Youtube E também passando por lá Tu pode conferir Outros programas Outras exibições Do Estação Cultura No canal da TVE E também outros programas Exibidos pela TVE No nosso canal Lá no Youtube Certo? Amanhã a partir das 6 horas da tarde A gente está de volta Fiquem um pouquinho mais Na música da Elisa Terra Com vocês Eu só queria também frisar Que os ingressos Podem ser adquiridos No Simpla Que é uma plataforma digital E também no link Da minha bio no Instagram Câmbio, câmbio Alguém escuta o meu cantar Câmbio, câmbio Algo na frente irá cambiar Cambio, câmbio Cambio, câmbio Le piro al sol Al cielo Y al mán Cambio, câmbio Que nunca Deje de A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL